Olá pessoal do canal, bom dia, boa tarde, boa noite gente, depende do horário que vocês vão assistir esse vídeo Aqui fica sentido Jardim, fica Jardim Pernambuco, fica pra cá, fica entre a divisa Jardim fica entre a divisa Pernambuco e Ceará gente Aí vamos até o canal da transposição aqui, mostrar aqui pra vocês gente, acompanha o vídeo Esse fogo aqui é um lixo E aqui fica a fábrica de cimento, o cimento na sal Quero levar vocês até a transposição, seja membro do canal gente, seja membro Você está me ajudando, compartilhando com mais pessoas Peço a você se inscreva no canal da minha esposa aqui, Lucilene Crochê e Tudo um Pouco Ela está até fazendo crochê aqui, olha Estou crochetando gente Veja só o trabalho dela aqui Fazendo a aventura e crochetando Vai ganhar o dinheiro da gasolina E aqui gente, olha, você vê ali é a Aqui fica o canteiro de obra da transposição, viu Eu vou entrar aqui, vou dar uma seta aqui Olha gente, aqui abaixo fica, fica o canal Abaixo aqui, o canal da transposição aqui, o cinturão das águas, viu Olha ali, ali fica a fábrica, né, a usina de cimento Vocês podem ver, olha E aqui, o vazio do norte, gente, olha, segue para ali, né Nesse sentido aqui que vocês estão vendo E aqui no dia que nós, que eu vim aqui Estava fazendo aqui, gente, olha Essa parte aqui é nova, né Essa parte desse canal é novo Vocês podem ver que está o cimento mais novo Tem água, mas essa água aqui É água de chuva Ou água que eles botam para deixar no canal, né gente Para não, não O cimento não rachar, né Aí eles botam água no canal Olha pessoal, essa parte aqui é nova A parte do canal que estão fazendo aqui, olha A parte mais nova Aqui o pessoal ainda estão trabalhando aqui ainda Olha aqui, olha Olha aqui, olha E aí dá para frente, não dá para seguir não Vai Vai Aqui não vai É de nós termos desvio por ali, olha E aí, o que você vai fazer aqui Olha aqui pessoal A parte nova aqui Vamos Registrar para vocês aqui Olá pessoal Aqui fica o canal novo, né Que estão fazendo Ainda estão trabalhando aqui, olha Esse centro daqui Vai para É Juazeiro do Norte Gente É uma obra Gigante, né A da transposição Do São Francisco Vocês podem ver aqui, olha Material Que eles botam aqui, olha Tem uma escada, gente Isso aqui é uma escada Para descer com material Vocês veem aqui, olha Escada aqui E é colocado, gente Uma lona, né Uma lona Que vocês veem aqui, olha Vocês veem Abaixo do canal Para muitos aí, gente Que não Não tem o conhecimento, né Não sabem Como faz, né Abaixo Coloca uma lona, né Vocês veem, olha Bem interessante, gente E abaixo da lona, gente Existe um tipo Um dreno Um tipo não Existe um dreno, né, gente Um dreno Que fica Abaixo da lona Vocês podem ver ali, olha Abaixo Bem interessante, né, gente Bem interessante Estou trazendo hoje Essas imagens Para vocês Dizer para vocês Que estão trabalhando aqui Confesso para vocês, gente Que Nunca tinha visto Bem de perto, né Como faz, né O canal Eu estou vendo aqui Agora Vocês podem ver Aqui tem a Essa Tipo aqui Umas mestras, né Chama mestra Que bota Essa parte de ferro aqui Para fazer As placas de concreto E Abaixo Ali no meio Onde vocês veem ali, olha Fica um dreno Bota Eu Não sei se dá para ver ali, gente Eu vou mostrar para vocês ali Para vocês entenderem E eu também, né Para vocês entenderem E eu também aqui Como é feito esse dreno Deixa eu mostrar aqui para vocês Para vocês ficarem Conhecendo Olha o pessoal aqui Estão anivelando aqui, olha Estão fazendo aqui o nível Anivelando Essa mangueira ali preta É colocada nessa levada Que faz aqui o dreno Tá bom Aí coloca uma brita Em cima Aí depois vem a lona E cobre, né Aqui Para botar O concreto, né Fazer a placa Né De concreto E vamos ali para frente, gente Olha ali Ali fica a cidade de Barbália Que vocês veem ali, olha A cidade de Barbália Aqui no Ceará Esse sentido aqui vai para O reservatório de Jati Tá bom Não sei dizer para vocês Quantos quilômetros É daqui até Jati Mas Vim até aqui, gente Para registrar para vocês, né Estamos aqui próximo A A cidade de Juazeiro do Norte, né Também pertinho aqui Próximo, né gente Estão trabalhando aqui A todo vapor Para Para Essas águas Seguir sentido aqui O castanhão em Fortaleza Também, gente Por aqui vai também Essa Informação Para me deixar no canal Lourinha Aventuras Tá bom E Vamos ali para frente Que eu vou encerrar o vídeo Com vocês ali na frente Olha aqui, olha Isso aqui é uma lona, gente Que é colocada tipo Tipo uma borracha Com uma Com uma capazinha Ela é Carrasquenta, né Para Para não passar a água Para baixo Na terra, né Na terra Tá bom, gente Vamos Ali para frente Acompanhe o vídeo Tá bom, gente Show de bola, gente Peço a vocês Se inscrevam no canal Ative O sininho Da notificação Para não perder Os próximos vídeos Tá bom Estamos encerrando o vídeo Com vocês Dizendo a vocês Muito obrigado Por me acompanhar Até aqui E essa parte do canal, gente Ainda estão fazendo Juazeiro do Norte Crato, né Vai arrodillando Para aqui, gente Fazer esse Essa roda toda aqui, né Tá bom Lindas imagens E vocês veem aqui, ó Tchau, gente Até mais Até o próximo vídeo Esse sentido aqui Vai para O reservatório De Jati Depois vamos ter Vídeo para cá Mostrando para vocês Tá bom E Até o próximo vídeo Tchau, gente